Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? É, esse é o meu segundo vídeo já, né? E também eu tô fazendo a casa na árvore aqui nessa vila. É, o meu pai me atrapalhou aqui um pouco, né, querido? Deixa eu ver aqui, meu pai me atrapalhou um pouco, gente. Como vocês podem ver aqui nessa vila, ela tem um castelo. E esse castelo não foi eu que construí, foi meu amigo. Só a casa ali que foi eu que construí, ó, aquela casa lá na frente. E olha o tamanho dela, tem ali, ó, ali, ó. Tinha pra frente. Ah, não, começou a chover, que coisa. Eu vou pôr uma língua. Não aguardo essa chuva. Bora começar agora. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, aqui, né? Aqui, aqui. Ela vai ser um pouco grande, porque aí vai dar pra mim fazer as coisas dentro dela. Ela não vai ser tão pequena, igual você, igual um amigo meu pensava aí, né? Se ela fosse pequena, ela ia ter uma longura muito, muito feia, né? Porque eu não gosto de coisa pequena. Tudo meu aqui nessa vila é grande, né? E apesar, gente, eu construí uma vila aqui, que não foi muito boa essa vila. Deu ruim um pouco, né? Ó, como vocês podem ver, quando eu subir aqui em cima da casa, ela vai ficar assim, ó. Deixa eu terminar ela aqui. Deixa eu terminar aqui, 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 aqui. E, gente, vocês podem falar qualquer coisa aí pra eu fazer aqui no Minecraft, que eu vou tentar fazer, né? Pode falar qualquer coisinha que vocês quiserem. Eu vou fazer tudinho, 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 tudinho que vocês pedirem. Deixa eu terminar aqui, tá? Gente, por favor, deixa o like, se inscreve no canal aí, se vocês quiserem, né? Deixa eu terminar aqui. Ah, tá ficando de noite. Não, não consegui. É, deixa eu... Feita. Desculpe de gritar a dor, gente. Como vocês podem ver, ó, eu vou... Quando eu caio, eu vou assim, ó. Quando vocês podem perceber, ó, quando eu caio, eu vou assim, ó. Eu vou pelo menos pra fim, assim, ó. Calma, que vocês vão ver. Eita, galera, eu errei um pouco aqui, mas... Deixa eu ver, né? Bora dormir logo, já, tô ficando com raio. É, deixa eu vir aqui... Tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir, tem que dormir. Eu parei, minha mãe dormindo aqui de baixo, mas mãe e eu dormo aqui em cima. Eita, gente, ó... Esse é hord. O que é esse, seu esqueleto? Eu não vou mexer aqui na minha casa, não me ensia a vaca. Eu não vou mexer aqui na minha casa, não me ensia a vaca, 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 não me ensia a vaca. Vai ser com veneno, meu filho, meu filho, se você não pegar a de dano, a de dano, a de dano, deixa eu ver, eu esqueci qual era a de... Praqueza, força, força, veneno, possui veneno. Deixa eu ver, cadê aquele, aquele, aquele carinha lá que tá na minha vida, aquele saquetador. Calar aqueles bichos feios, feiocos, feiosos. Pegue aqueles caras ali, aqueles caras grandes. Mas sem enrolação, bora continuar a nossa casa aqui, né? Gente, eu acho que vocês estão se perguntando, cadê a porta? Cadê a porta da casa? Mas calma que vocês vão ver o resultado final, né? Gente, eu só vou terminar essa parede aqui, as paredes e alguns detalhes e vou voltar com vocês, tá? Termine aqui, essas aqui, né? Deixa eu colocar a porta. Se eu fizer alguma coisa de rala aqui, vocês podem avisar, vocês podem falar tudo. Vocês podem falar que meu vídeo é ruim, vocês podem falar. Pode ir pro lato, tudo, tudo, tudo cantoninho. Deixa eu, deixa eu fazer isso aqui. Eu vou usar lápis azul nessa entrada aqui. Lapis azul Oh meu Deus Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Aqui né pessoal Voltando aqui pessoal Eu tava muito calado Porque eu já tô postrado na minha casa Nessa casa Na árvore Na árvore, na árvore, na árvore Na árvore, na árvore Na árvore, na árvore Na árvore, na árvore Tchou rei, tchou rei, tchou rei Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Eu acho essas beiradas Muito feio, então já vou botar Mesmo lápis azuis todos Todas as beiradas Lápis azuis Prontinho Agora só vou colocar o teto E vou mostrar o resultado pra vocês Do jeito que ela ficou Vocês podem reclamar Se ela ficou fia, se ela ficou bonita Se ela ficou alguma coisa Que eu posso consertar meus erros Deixa eu Vim aqui Pro lado Deixa eu colocar aqui Colocar aqui, colocar aqui Colocar aqui, colocar aqui Colocar aqui Deixa eu colocar aqui Eu tava pensando assim Se eu colocar A janela de azul Como é que vai ficar muito azul Muito poluído assim, né Ou vai ficar Bom Eu acho que vai ficar legal Ou preto Ai Nossa Que legal Só tô testando aqui Vou ter me vindo na porta Não, deixa eu me ver Agora eu tô vendo Vê, 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 vê Vê, vê, vê Vê, vê, vê Vê, 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 vê Só um copo aqui Muito, muito, muito Muito, muito E para dar uma melhorada, vou colocar os poços. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.